Siga na direção noroeste na rua Fermino Costa, Servidão Costa em direção a rua São Cristóvão. Siga na direção leste na avenida Governador Ivo Silveira em direção a rua Fermino Costa. Siga na direção noroeste na rua Fermino Costa, Servidão Costa em direção a rua São Cristóvão. Siga na direção noroeste na rua Fermino Costa, Servidão Costa em direção a rua São Cristóvão. Parou. Parou. Acabou de mandar mensagem, entendeu? Oi mano. Anda. Ele tá ouvindo o sargental lá em cima. Não? Parou. Hoje ele está movendo o sargento lá em cima Vai logo O pai só está ajeitando o carro O pai só está ajeitando o carro E você finalmente vai viajar sem as crianças Siga na direção noroeste na rua Fermino Costa Servidão Costa em direção à rua São Cristóvão A gasolina Siga na direção noroeste na rua Fermino Costa Servidão Costa em direção à rua São Cristóvão Siga na direção noroeste na rua Fermino Costa Servidão Costa em direção à rua São Cristóvão Em 200 metros Vire à direita na rua São Cristóvão Em 200 metros Vire à direita na rua São Cristóvão Vire à direita na rua São Cristóvão Transcrição e na rua São Cristóvão A direita na rua São Cristóvão Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Em 150 metros, vire à esquerda na rua São Cristóvão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vire à esquerda na travessa Haroldo Pessy e depois vire à direita para permanecer na travessa Haroldo Pessy. Sinal de GPS perdido. Siga na direção Nordeste na travessa Haroldo Pessy em direção à Rua Papa João Paulo I. Devagar. Siga na direção Oeste na Rua Álvaro Tolentino em direção à Rua Joaquim Carneiro. Siga na direção Leste na Rua Professora Sofia Quinte de Souza em direção à Rua Fermino Costa. Siga na direção Leste na Rua Professora Sofia Quinte de Souza em direção à Rua Fermino Costa. Chega a suar. Uma vez eu estava com o meu gol, aconteceu isso, cara? Siga na direção Leste na Rua Professora. Meu Deus! Siga na direção Leste na Rua Professora. Siga na direção Leste na Rua Professora Sofia Quinte de Souza em direção à Rua Fermino Costa. para começar! . . . Ah, ah, não são mais criancinhas, né, Laura? Não são mais criancinhas, Laura. Daqui a pouco arrumou namorado, né? É, é, meu Deus. É, o Leonardo já quer namorar, né? Já quer namorar, Léo? Tá sabendo, tá sabendo? O Leo já tá querendo namorar, Léo? Tem alguma... E tu, Laurinha? Tem alguma assim que fica de olho? Não sei. Não, Laura? Não, Laura. Pra que? Não sabe. Não sei. É muito legal ir aqui no porta-malas. É. Ó, o bom de ir no porta-malas é que tu fica muito apertado. Siga na direção leste na Rua Professora Sofia Quint de Souza em direção à Rua Fermino Costa. Se tu tá apertado por algum carro, tu pode... Siga na direção leste na Rua Professora Sofia Quint de Souza em direção à Rua Fermino Costa. Siga na direção leste na Rua Professora Sofia Quint de Souza em direção à Rua Fermino Costa. Siga na direção leste na Rua Professora Sofia Quint de Souza em direção à Rua Fermino Costa. Não se tem outro porta-malas. Não sei. Tá, tá? Não, pode entrar. Não sei. Se ele está fazendo ou andando. Siga na direção leste na rua professora Sofia Quinte de Souza em direção à rua Fermino Costa. Siga na direção leste na rua professora Sofia Quinte de Souza em direção à rua Fermino Costa. Siga na direção leste na rua Fermino Costa. Siga na direção leste na rua Fermino Costa. Siga na direção leste na rua Fermino Costa. É, imagina o caralho no escuro, aí tu vai com o lado do lado também. Chegamos. É, aqui é uma lenda pra ter vaga, né? Aham. Opa, velho do carro. Eu acho que não vai ter, não. Não. Não, né? É, então... É, então você já fez por aqui, não? É, vamos, João. Tá lá do outro lado. Uhum. Foda, né? Valeu, mãe. Obrigado, tchau. Como é que você fez? Valeu, João. Vem aqui, João. Eu vou abrir aí, João. Beijo, beijo. Eu vou abrir. Tchau, Laurinho. Siga na direção sudoeste na rua da fonte em direção a Servidão Arranha-Céu. Tchau. Não quer parar aqui? Tchau. Tchau.